Música Após ser considerado o grande herói da conquista da medalha de ouro inédita do Brasil em Jogos Olímpicos, o goleiro acriano Everton Pereira, do Atlético Paranaense, foi convocado na manhã desta segunda-feira pelo técnico Tite para compor a seleção brasileira principal que jogará contra o Equador e Colômbia pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. Ele é o primeiro acriano da história a ser convocado para a seleção brasileira principal. Música 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 Música